Jingle Bells, Jingle Bells, chegou mais um Natal Papai Noel de saco cheio, um monte de presente igual Não é tudo branco, não tem neve não E o Papai Noel sofre com o calorão A roupa é muito quente, as botas doem o pé E ainda querem que ele entre pela chaminé Ajudante de Noel com quem eu falo Oi, Amandinha, o que eu posso ajudar? É seu primeiro Natal como casada, que lindo Ai, mas seu marido é péssimo pra escolher presente E ainda quer decorar a casa de verde e vermelho Ai não, amiga, vamos educar esse marido Não, fala pra ele que essa coisa tá completamente fora de moda Natal colorido é mais feliz Eu tenho umas dicas, peraí, do pessoal do Twitter Deixa eu achar aqui na minha agenda, ó Você pode espalhar umas luzes coloridas pela casa Mas não na árvore Coloca um cantinho que tá meio sem graça Ao redor de uma janela, de uma porta Você pode também fazer uma playlist Com as suas músicas preferidas de Natal Ai você coloca no MP3 player Descola uma caixinha de som bem moderna, bem divertida E deixa tocando na sua casa Sua casa vai entrar no clima de Natal e vai ficar super descolada É Ah, sabe o que você faz com os presentes? Faz uns cartõezinhos à mão mesmo, sabe? E deixa com dicas de presente espalhados pela casa Olha, querida, e se nem assim ele acertar seu presente Faz que nem eu Troca de bofe porque você não tá servindo Tá bom, querida Boa sorte, viu? Beijo, tchau